Na quinta-feira, dia 19 de setembro, foi aberta ao público a visitação ao navio missionário Logos Roup, que chegou ao Rio de Janeiro após 28 anos desde a última vez em que um navio de livros do grupo GBA Chips esteve por aqui. Nele, 400 voluntários de mais de 60 países se comprometeram a trabalhar por dois anos ou mais, sem receber nenhum tipo de remuneração. O navio Logos Roup estará aqui no Pier Mawar até o domingo, dia 6 de outubro. A maior livraria flutuante do mundo conta com um acervo de mais de 5 mil títulos a bordo. Entretanto, a maioria é do segmento religioso. Lembrando que o valor da entrada é R$ 5,00. Crianças e idosos não pagam. Outra informação importante é que, para as compras dentro do navio, elas só podem ser realizadas em dinheiro ou com cartão de crédito com bandeira internacional ativa. A expectativa para o primeiro final de semana de visitação foi bem grande. A fila começou a se formar horas antes da abertura do navio e o público não parecia se importar de esperar na chuva. Ao entrar, os visitantes são levados para uma área onde são passadas algumas informações sobre como funciona a logística do navio. Depois disso, os visitantes são encaminhados para a área onde os mais de 5 mil títulos estão à venda. Dentre eles, bíblias, livros escritos por líderes religiosos, livros de culinária, literatura infantil e história em quadrinhos. Dentre as publicações à venda, apenas 30% estão em português. Além dos livros, alguns objetos como pulseiras, adesivos e chaveiros também estão à venda. Após as compras, o cliente passa pela Travessia da Vida, que é um espaço onde são ilustrados acontecimentos desde o nascimento até a morte, tendo como base os mandamentos bíblicos. No final da travessia, um culto é realizado. O último espaço do navio é a cafeteria. Além de ter um espaço infantil, os lanches como cachorro-quente, pipoca e sorvete ficam na faixa de 5 a 10 reais. Neste espaço, também é possível conversar com alguns missionários que trabalham no navio. A conversação pode ser feita em inglês ou você pode solicitar um tradutor para ser um intermediário. Nós somos da África do Sul e o meu país é majoritariamente cristão. Então, nós crescemos na igreja. E quando vimos a história de que Jesus ia pelas nações pregando o Evangelho, nós quisemos fazer a mesma coisa. Estar aqui no navio é como ter um sabor de como vão ser as coisas no céu, porque são tantas pessoas diferentes e todos nós, nós seremos juntos, de diferentes contextos e nações. O horário de funcionamento do navio é de terça a quinta, de 10 da manhã às 20 horas, sextos e sábados de 10 às 21 horas e domingos das 14 às 20 horas. O navio é fechado às segundas para manutenção. O Logos Hope está localizado no Pier Mawar, próximo ao Museu da Manhã, e vai ficar por aqui até o dia 6 de outubro.